O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o entenderam enquanto não veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo em um moinho, uma será tomada e outra será deixada. Velai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Mas sabeis que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós também apercebidos, porque não sabeis nem a hora em que tem que vir o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Então vamos nos assentar para fazer aqui uma pequena reflexão sobre o Evangelho de hoje. Evangelho é de São Mateus, 24, versículos 37 até 44. Nós estamos começando o ano litúrgico A. E o ano litúrgico começa no primeiro domingo do advento. Assim começa para nós o novo ano da Igreja Católica, o ano novo. Isso quer dizer que para nós católicos já é ano novo. Então, para aqueles que chegaram agora, feliz ano novo. Para todos que nos acompanham pelas redes sociais, saibam que várias religiões, o ano novo deles também, como os judeus, por exemplo, começa diferente do tempo do ano civil. Então, para nós católicos, hoje é ano novo. Feliz ano novo para você, meu irmão, minha irmã. Vamos para o Evangelho. No Evangelho dessa semana, Jesus está falando da sua volta. Ele faz uma comparação drástica. Será como nos tempos de Noé. No tempo de Noé, enquanto ele e a sua família construíam a arca que Deus tinha mandado, as pessoas continuavam levando a vidinha de sempre. Aquela vida normal, do mesmo jeito como se nada estivesse acontecendo e como se nada estivesse para acontecer. Noé ali batalhando pela salvação e as pessoas achando que era louco, fanático, obcecado, né? É como nos nossos dias, né? Nós sabemos que o mundo está acabando. Nós estamos vivendo já o tempo do apocalipse. Jesus está voltando. Mas a gente avisa nossos amigos, familiares, havia um monte de gente conhecida. E o que acontece? A maioria não acredita em nós. É a mesma coisa. Acham que nós estamos loucos, estamos ficando fanáticos. Então não acreditam no que a gente avisa, no que a gente anuncia. Gente, até os padres que deveriam ser os primeiros a falar nesse sentido. Tem gente que diz até assim. Ah! Você fica ouvindo aquele professor Emílio lá? Está ficando maluca que nem ele. Pois é. Nos tempos do Noé, também era assim. Por quê? As pessoas falavam que absurdo. Os ímpios não respeitavam o Senhor e não acreditavam em nada. Levavam sua vida normalmente até que, enfim, a chuva começou. E choveu. Choveu muito. E as águas começaram a subir. Só então eles viram que Noé tinha razão. Mas era tarde demais. Rapidamente a terra foi inundada até o monte mais alto. E os ímpios, que não acreditavam no Senhor, que achavam que Noé era louco, eles foram os que morreram. Assim vai ser agora também, gente. Os ímpios desrespeitam o Senhor de diversas formas. O Senhor ainda aguarda a conversão dos últimos e seus filhos para depois agir. Mas os ímpios interpretam isso de forma errada. Como o Senhor está esperando, os ímpios dizem, ah, não vai fazer nada. Ou pior ainda, ah, Deus não existe. Outros dizem, ah, Ele é misericordioso, não pode fazer nada. E continuam fazendo suas aberrações, pecando e pecando contra o Senhor. A volta do Senhor vai cair sobre todos inesperadamente. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas está cada vez mais perto. Quando isso acontecer, vai ser de surpresa para muita gente, como aconteceu com Noé. É por isso que nós precisamos estar sempre preparados. Nós precisamos rezar mais. Precisamos conhecer o Senhor Jesus através do Evangelho e fazer o que Ele nos manda o mais rápido possível. E procurar levar uma vida santa, pensando em Jesus todos os dias. Vivendo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Sempre se lembrando que nenhum de nós vai sair vivo dessa vida. Então é bom a gente já se preparar para a nossa morte e para a vinda do Senhor ou o que vier primeiro, né? O destino dos ímpios é o inferno. Mas para nós que amamos o Senhor, Jesus está preparando um lugar no céu. Assim seja. Amém.